O bom projeto de arquitetura tem que contemplar as necessidades do cliente, as necessidades do ambiente onde ele está sendo construído e as necessidades da sociedade que existe na região onde o local vai ser construído. Do local onde vai ser construído. Por quê? Porque arquitetura é também um pedaço da cidade. Cada projeto de arquitetura vai fazer um pedaço da cidade, um pedaço do nosso planeta. Então ele tem que pensar todas as condicionantes que existem no local onde vai ser construído. É muito importante quando você vai fazer um projeto de arquitetura, você pensar no seu partido. O que você quer para o país que você vive? O que você quer para aquela região? O que é bom naquela região que pode ser valorizado? Estou falando de cultura, de meio ambiente. O que pode ser valorizado naquele local? E em cima disso você vai poder construir um projeto adequado a essas necessidades. É importante a arquitetura também mostrar um pouco do que é a vida das pessoas, do que nós desejamos para nós. Um exemplo disso, um exemplo de um bom projeto de arquitetura, é o MASP, o museu que a Lina Bobardi construiu lá em São Paulo. Ali ela não fez só um local adequado para a exposição de obras de arte. Ela fez também um pedaço da cidade, um símbolo para a cidade. Um local que interage com toda a população que está passando ali na Avenida Paulista. O MASP é um exemplo não só porque ele mostra o que deve ser um ambiente para uma obra de arte, mas também porque ele mostra o que é São Paulo, o que nós queremos que São Paulo seja, o que a Lina Bobardi entende que é o bom de São Paulo. Ali ele vai estar valorizando o lado positivo de São Paulo ou melhorando problemas que São Paulo tem. Por exemplo, a falta de espaços públicos. Então o MASP, além de ter a área particular, tem uma área pública integrada com a Avenida, que acaba sendo um local de ponto de encontro das pessoas. É por isso que é um projeto marcante para São Paulo e para quem passa por lá. Obrigado. Obrigado.